A borra do café é a trilha de ser o árabe, né? Que todo o destino da pessoa é... Não tem sentido nenhum isso, né? Pode tirar foto, viu? Pra depois... Pode chantagear. Eu nunca vi sentido nisso, né? As pessoas se prestam a ver o destino da borra do café. Então, desenvolvi uma técnica diferenciada. Eu leio a sorte na borra do Nescau. Você é alérgica a leite, Ju? Não, pode ficar tranquila, tá? Não precisa tomar muito, não. Esse dente aqui é longa vida. E é mesmo que tá com a gente há uns três minutos. Bem caro, sabe? Forte ou fraco, bem? Fala, tá, no sistema nervoso, né? Mas não precisa. Forte? Uma, duas colheradas. Uma, né? E qual o nome do último, namoro? Eu aumento o leite e dá como se fosse o leite. Não, mas você não vai precisar tomar tudo, tá? Só um pouquinho, tá bom? Por quê? É só pra pegar energia mesmo, tá? Vem aqui na frente e olha pra lá, porque às vezes a pessoa toma e faz... Até o mundo suja o palco. Pode mirar pra lá. Não precisa tomar tudo. Só um bolinho, tá bom? Pra pegar energia. Não tá zoado. Jamais faria isso. Que o Nescau, Jussara, ele é a energia que dá bosta. Talvez se fosse o seu Valtteri, mora lá no tatuapé, ele batia tudo no leite. Tá forrado até chegar em casa. Olha que louco, viu? Você viu que fez um risco assim? Que respingou? Vem cá. É. Vou até consultar o oráculo. Linda, segura aí na minha imagem que ela é bem que é na Disney. Fala pra mim, Gil, o número de onze a vinte e dois. Vinte e dois. Escolha o símbolo. A estrela. Deixa eu ver aqui. Linda, o que que acontece? Tá difícil o mercado, né? O que que acontece? Mas fizeram trabalho contra você. Amarraram o seu nome na boca de um pato. Pato Donalds. É que a gente só trabalha na falange da Disney. Então o que que acontece? Você tá com o encosto da Ana do Franzen, entendeu? Dá uma esfriada na vida. Olha que é uma coisa terrível. Pra gente quebrar isso, Linda, você vai fazer o quê? Você vai pegar um pote de sorvete napolitano. Vai fazer três bolas. Uma de creme. Põe seu nome dentro. Vai numa cruza poderosa ali no paraíso. Pode ser aquela da esquirra chica, sabe? Que ali... Não, é perto do chove, é. Que aquilo que é um axé, né? Esse vihra chica. Você põe ali e espera, numa sexta meia-noite, passar um fusca azul. Ai, mas fusca azul no paraíso. Tem muito carro que vai pro Jabaquara, pra Saúde, pro Parque Brista. Aí, o Fuca não falta. Espera passar o fusca, acerta as três bolas. E grita, let it go, let it go, let it go. Que vai abrir seus caminhos, Sussara. Você vai ver, vai dar tudo certo na tua vida. E você ganhou aqui, Linda, um par de ingressos que você dá pra alguém vir aqui no dia 10 do espetáculo. No último dia... Vai voltar, viu, Cláudia? Você não está só, né? Ela vem de novo, né? Ela também... Tá bom? Eu sempre digo uma coisa, Sussara. O senso de humor é sinal de inteligência. Você ajudou a brilhantar a nossa noite. Muito obrigado, viu? Gente, eu já gostou. Tô querendo dar a tua presença, tá? Tá aqui, essa mulher que diz aí, a da Elza, né? Não, obrigado. Deixa eu te ajudar aqui.